André Pedro E o seu adversário do Guarda Vermelho, representando a academia Búfano, Kilder Martinelli E o seu adversário do Guarda Vermelho, representando a academia Búfano, Kilder Martinelli E o seu adversário do Guarda Vermelho, representando a academia Búfano, representando a academia Búfano, Kilder Martinelli E o seu adversário do Guarda Vermelho, representando a academia Búfano, Kilder Martinelli E no córner vermelho, no córner azul, com a sua roupa preta e branca, André Debrou Bora pro boxe Olha os dois aí fazendo a marcação ali Solta a mão ali o Debrou, Martinelli baixa a guarda, faz uma gracinha Chama ele pra porrada Tenta ali atingir a região da linha de cintura Conseguiu acertar o rosto do Debrou, mais uma Debrou vai pra lá, pra cá, opa, opa, opa Ih, já tirou um ponto Já tirou um ponto Do Martinelli Alisson Big Bull, chama os dois E vão embora, vão pra combate, senhoras É isso É no ódio Tem que ser no ódio Brinca com a cara do Debrou ali, agora o Martinelli Tenta aplicar ali uma sequência de direita e de esquerda de cruzados O Debrou que não fica esperto não, viu Tentou cruzado, agora passa no vazio Vem Martinelli Vem fazendo graça Taca a guarda baixa Põe a língua pra fora Brinca ali com o Debrou Tá mais pra uma luta entre amigos ali Uma diversão do que realmente Tá aí o Martinelli O Debrou vem se aproximando Direita e esquerda, direita e esquerda Dá o golpe em cima Vai acabar, acabou Não, falta 10 segundos Tem chance ainda Vem o Debrou, recebeu um contra-golpe de esquerda Eita aí Fim de primeiro round Não tira a luba não, Martinelli Não tira a luba não Não tira a linha Vem o time Vem o time Muito bem, senhoras e senhores, vamos para desenhar uma posição neste combate. O árbitro Alisson Alicô derrubou a luta dos dois minutos do primeiro round, sendo assim, vitória, por nocaute técnico de André Guilherme. Obrigada, senhoras e senhores.